O 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 Tô show, lá é o meu vento, tô buff Só pra fazer uns mil songs Que eu tô a lutar, tô no ring, eu sei Eu vou cantar, tento, peel my brain Eu e umas niggas e mais ninguém Que eu tô a lutar, tô no ring, eu sei Eu vou cantar, tento, peel my brain Eu e umas niggas e mais ninguém No meu querido, tô buff No meu querido, tô show Lá é o meu vento, eu tô buff Só pra fazer uns mil songs Hey, genai, vinte semanas, tá boy fine Seu WhatsApp pra minha cama estragar vai Ela envia mensagem de goodbye Só que no love isso nunca foi lei Gente é da street e lá nunca tem lei Então nos viramos com aquilo que tem Se nos lixarem, lixamos também No meu querido, tô buff Então só fiz o que eu pude Fiquei boy grande, fiquei gigante Davi que me mande Show, tu tô uiva, seu Jaro Mohai Fala mais alto, não tô a te ouvir Já entendi Nem sabe de onde nós tamo a vir Tipo assim Nós tamo a vida distante Nosso vento e seu ego é grande Tiraram pedras, mas gato Escudo foi sonhar gigante Eu quero ver todo mundo a rir Vamos beber até cair Nem que eu for pra pagar bigas pra ti Olha pra mim Olha pra mim Tu não tens cara de Manimo We Tu só tens cara de Nigga que nunca gostou de mim Olha pra mim I have a dream Não me querias no top buff Não me querias no to show Lá é o meu vento, tô buff Só pra fazer uns mil songs Que eu tô a lutar, tô no ring, eu sei Eu vou cantar, tento, peel my brain Eu e umas niggas e mais ninguém Não me querias no top buff Não me querias no to show Lá é o meu vento, tô buff Só pra fazer uns mil songs Sniper 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 Sniper